Fez sucesso com a música do corno, é o The Hay também, né? Bota esse corno pra vir, não tem cara... Essa bolita não retorna, essa lá em 14, como já está na nossa Alô, uma condição, e umas tantas, meus amigos, eu que gostei, não abre o frio Meu coração bateu forte Quando ouviu a sua voz Me pedindo pra que eu volte E dar outra chance pra nós Esqueceu que no passado Você só me judeou Borboletas não retornam Pra um jardim que não tem flor 50% de mim Quer que eu volte pra você Os outros 50% diz Que o melhor é te esquecer Porque eu te amei demais E você não me amou Borboletas não retornam Pra um jardim que não tem flor Hoje está fazendo um ano Que a gente separou Que a gente separou Só Deus Só Deus sabe o que eu passei Quando me senti sozinho E você não me senti sozinho Pra um jardim que não me senti sozinho Borboletas não me senti sozinho Pra um jardim que não me senti sozinho Hoje está fazendo um jardim que não me senti sozinho E morreu E morrer todos os meus planos Quando você me senti sozinho Quando você me senti sozinho Eu cuidei bem de você De mim você descuidou Borboletas não me senti sozinho Borboletas não me senti sozinho Por um jardim que não tem flor Só Deus sabe o que eu passei Quando me senti sozinho Na sofrença Na sofrença eu jurei Não cruzar mais seu caminho Te dei amor, dei carinho Visto você me negou Borboletas não retornam Pra um jardim que não tem flor Borboletas não retornam Pra um jardim que não tem flor Borboletas não retornam Pra um jardim que não tem flor Borboletas não retornam Borboletas não retornam Borboletas não retornam